A primeira é do Adriano Martinho. O que é melhor utilizar, fruta ou essência de fruta, para ajudar no sabor da cerveja? Tem alguns estudos que usam fruta, né? É, tem, bastante. Depende muito do que o cervejeiro quer. A essência, tem dois tipos de essência. Tem a essência, que é química, feita com produtos químicos que vão gerar o aroma daquela fruta e tal. Mas não é a fruta e tal, é apenas o aroma. E tem a essência, que é extraída da própria fruta, que a gente chama de polpa, a polpa da fruta. E tem as pessoas que usam mesmo a fruta. O grande problema de se usar fruta, na realidade a fruta ou a polpa da fruta, é que você está incluindo no seu mosto ou na sua cerveja açúcares, né? Que são provenientes da fruta. E isso pode provocar uma segunda fermentação. Então, isso tem que ser muito bem controlado. Então, quem vai fazer cerveja e engarrafar, fazer prime, essas coisas, tem que tomar muito cuidado, porque vocês podem supercarbonatar a cerveja na garrafa. Então, isso tem que ser muito dosado, tem que ser testado. A pessoa tem que fazer, repetir e ver aonde se encaixa melhor. Porque cada fruta também tem uma dosagem de açúcares que podem ser fermentados. Já a essência química, ela não tem esse problema. Mas fica uma coisa mais artificial. Sim. Você lembra que uma vez a gente... Eu adoro fazer suco de morango com laranja, né? De polpa. Na verdade, o suco de laranja, eu comprava suco natural, né? Eu sempre bato com a polpa de morango. Às vezes, eu falei, vamos tentar jogar na cerveja? Eu não lembro qual foi a receita que a gente jogou. Era uma Blondiei. Blondiei, verdade. Aí eu fiz o suco e a gente jogou lá na maturação. Foi na maturação, eu não lembro agora qual foi exatamente. Foi na maturação. Só que não deu muito certo. Esse teste aí, a gente nunca mais fez. Ficou cítrica demais. Deu um cítrico, deu um sabor que não ficou legal. Essa é a verdade. Mas você já fez uma de cajá? Não, cajá já ficou muito bom. Porque ficou muito boa. Eu usei polpa. Não, eu peguei cajá, bati no liquidificador e depois botei na maturação. Normal design é maturação mesmo, né? É, o ideal é maturação. Eu acho que de cerveja de fruta, essa foi a melhor que já foi feita aqui. Show. 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 Obrigado.